Aí, vinha os carros e a gente desceu, né? Então ficou nesse dia, nesse dia, não havia nada. Eu meio que fiquei no meio ali, depois que a casa da ração ali. Eu coloquei o profissional. Eu ia descer. Já pulando? Aí, resultado, quando eu vejo o teste do... Ah, mas tá aí. Nesse de carro, um dos cordão, quase que era com o Lianinho. Ele tava no carro vindo, assim. Aí, fala que eu vou lá, é... Vai ter... 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 A perra, mas não pula. Pra... 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 Pra liberar. Pra liberar. Aí, vem uma... Bora, mãe. O cara que tava atrapalhando, o cara que tava lá em cima da escada. Porque a escada vem pra tá arrumando a rua. Pishu! Aí, resultado, o cara teve que descer da escada. O cara tá lá em cima dele. Desceu da escada pra tirar a escada do caminho. Pra... 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 Aí, o Lianinho veio mais linda pra falar com os caras, assim. Aí, passou a... Pra... Tá bom, aquele... Ó, tá com caldinho, né, rapaz? O que... Ele... Ele... A... Ah, rapaz, essa... Esse estresse aí, só dá um caldinho agora. Aí, ele... Meu irmão... Olha... A pessoa já vai, a cabeça cheia, e esse é confinão de planta, olha. Sei que deve, deve. Aí, eu peguei até meu celular, se eu comprar, eu levando esse aqui, eu vou achar uma foto, não dá caralho. Eu acho que pensa, ó, desse, 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 desse. Aí, eu disse, poxa, não me entorou.